Você é daqui de São Paulo, velho? Não, eu sou do Rio. Mas você tá aqui em São Paulo, não tem pão, velho. Eu moro aqui em São Paulo desde 2010. Ah. Eu nasci no Rio, morri lá. Morri. Morri, não. Morrei lá por não sei quanto tempo. Acho que 20 anos, acho. É isso, 2010, 98, 88. Você veio pra MTV, não foi? Não, então. A MTV a gente fazia no Rio. Ah, é? A gente, meu, a gente tinha... Nem o Emes e Renato no começo? É, só que, tipo, eles faziam no começo, antes de, tipo, de rolar, né? Tipo, o programa deles. É. A gente mesmo, o nosso programa, a gente ainda fazia no Rio. Tipo, a gente tinha uma boiada muito boa, assim, nesse sentido. Tipo, eu vinha pra São Paulo por causa da rádio. Eu fazia um programa na Jovem Pan, antigamente. Eu fazia um programa chamado Oráculo. Era um programa diário de... Era um talk show de... Não, o famoso talk show de rádio. Era na Jovem Pan. Era você, Augusto Nunes, Rodrigo Constantino? Quem que era? É, cara, Constantino, eu ensinei tudo que ele sabe. Não, 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 cara. Isso foi antes do processo de militarização da Jovem Pan. Isso foi na época que a Jovem Pan, tipo, era só, sabe? Jovem Pan. Música ruim e umas piadinhas bobas. Popperou? Era popperou? Era popperou e uma piadinha boba ali, tá ligado? Era uma época super inocente. Música ruim e piadinha boa é boa demais. Sabe, era de boa. É um bota flyer de festa, né? Sabe, não tinha... Sabe, ninguém tava questionando o processo eleitoral, tá ligado? Era uma época bem inocente da Jovem Pan. Então eu tava lá nessa época, tá ligado? E foi uma coisa, né? Era muito irado fazer o programa, porque era... Eu cresci vendo a marca da Jovem Pan associada com isso, né? Sim, a nossa geração é isso. Tipo, meu, é a rádio do humor no Brasil, tá ligado? Ela é a MTV do rádio. É, sim, sim, sim. Exatamente. Embora a grande obsessão do Tinha fosse vender a ideia de que ela era a Globo das rádios, tanto que, assim, tinha uns bagulhos meio elitizados de não tocar música brasileira. Hoje em dia eles já tocam já um pouco mais e tal. Tinha essa coisa, mas pra mim era muito mais próximo da MTV, tá ligado? Era. De, meu, de, às vezes, alguém, tá ligado? Mas todo mundo, nos anos 90, 2000, teve um programa legal lá. O Mion tinha um programa super anárquico. Tinha um programa do Mion, tinha o, né, as coisas do Filipe Xavier, que até, eu não sei se é hoje, tá ainda, mas na época que eu tava ainda, tava. O Pânico, o Pânico era lá. O Pânico era o formato de humor mesmo. Quando eles passavam os trotes, né? É, meu, meu, aqueles, não, aqueles trotes ali, cara. Era animal, né? Aqueles trotes eram os trotes que, assim, né, as, os, como é que chama? Os bullet points, assim, né, algumas das partes do que que é o personagem era a Rosana Herman, que roteirizava. Eu não sabia. E aí, dali, o Emílio, meu, ia improvisando igual, sabe, o Emílio gênio do trote. É verdade, cara. E ele, ele era, ele era, e ele passava tantas horas gravando trote pra ter algum que servia, tá ligado? Porque você pensa, meu, são os melhores trotes que eram, boi na linha, né? Você põe hoje no YouTube, você bota a boi na linha, você fica duas horas ouvindo aquilo. Rindo. Mas, meu, pra aquelas duas horas ali de, ou seja, pra aqueles, pra um trote, o Emílio ficava, às vezes, tipo, duas horas. E aí, eu lembro que ele tinha uma, ele tinha uma época que ele, é, ele não tava, ele não usava celular. Ele foi usar celular lá quando, tipo, surgiu... Smartphone. É, quando surgiu o iPhone e tal, porque ele era, ele era tarado com o Steve Jobs. O Emílio, quando ele começa a falar do Steve Jobs, era um bagulho, tipo assim, Steve Jobs é um gênio, cara. O cara fez o iPad agora. E assim, é um tesão, aquele negócio. Você só passa, mexe com o aplicativo, você bota pra ler o jornal naquela porra. É foda, tá ligado? Meu, mas como é que mexe? Porque o Emílio, assim, ele tava sempre voltando numa viagem, sempre com um brinquedo da Apple, tá ligado? Esse é foda. Meu, WhatsApp, eu nem tinha WhatsApp, o Emílio tava usando WhatsApp. Ele falou, usa esse negócio aí, que aí dá pra gente conversar sem ter que ficar pagando SMS. E eu falei, esse cara ganha 300 mil reais? Como ele se importa se tá pagando SMS? Mas ideologias à parte da Jovem Pan, o rumo que ela tomou, o Emílio sempre foi um puta comunicador, né? Cara, seja lá o que o Emílio for ou faça hoje, tecnicamente, tá ligado? Em termos de saber comandar uma narrativa, né? E aí você pode ser gostar ou não da narrativa, mas em termos de comandar uma conversa, fazer, sabe? Um negócio ser interessante, ele é foda, tá ligado? Você pode ficar chateado com essa coisa que a Jovem Pan ganhou de ter... Eles têm um cara da esquerda e oito maluco da direita pra debater, tá ligado? E nunca são os caras da direita, tipo, normal. São sempre os caras mais psicopatas, tá ligado? É tipo o D10 comando maluco, né? Então, assim, virou um negócio que, tipo, eu realmente não acompanho. Às vezes eu ligo só, eu ligo realmente do rádio, só de nostalgia pra poder pegar um trecho. Ela fala, pô, tá o Adriles falando, tá ligado? No mesmo microfone que, sei lá, teve tantos gênios do humor, tá ligado? Tem o Adriles hoje, tem o Constantino, sabe? Eu não consigo. Mas o cara, ele é foda, tá ligado? O Emílio, cara, ele, tipo, eu... Eu saia da minha... Eu fazia jornalismo. E eu, tipo, nem me importei no último ano em entregar, ter CC, essas merda todas. Ou mesmo fazer o... Eu saí, tipo, no terceiro... Faltando seis meses. Que é justamente quando o pessoal adora falar, tipo, rei, você já fez já! Já fez tanto tempo! Completa, tá ligado? E eu não consigo acreditar nessa lógica. Tipo, só porque você já perdeu três anos e meio, você não precisa perder quatro, tá ligado? Três anos e meio gera bastante. E eu pensei, meu, eu já tô trampando aqui, eu tô escrevendo no Multishow, eu tô em um programa na TV, eu tô trampando na rádio. E era uma época que o Pânico tava gravando bastante externa, e o elenco era menor do que quando eu fui pra Band. Então, o elenco todo da rádio saía, tá ligado? Cara, mas você era muito jovem. Como é que foi essa ascensão sua? Da onde, de repente, você começou a trabalhar com tudo isso? Como foi isso? Cara, produção de vídeo é caseiro, assim. YouTube? Foi do seu canal do YouTube, não foi? É, eu acho que eu fiz alguns curtas, que era meio documentário, meio mentira, e aí a gente começou a fazer com a palavra, o vlog, e, sei lá, em pouco tempo a MTV chamou, se interessou, e aí a gente começou a fazer coisa pra MTV, tá ligado?